Olá, boa tarde, a gente segue nossa antena aqui de Aço Inox, tá bom? Bom, ideal aí para rádios, co-talks ou rádios móveis, VHF e aviação, 100% nacional, tá bom? Essa aqui, adaptada para rádios Icon, HTs, co-talks, Kenwood, etc, BNC Macho, SMA Fêmea para Quancheng, Balfing, Raditel, Socotran E temos também adaptadores para rádios IAESO, que é SMA Macho, tá bom? Mas enfim, hoje vamos falar aqui o que determina se uma antena é boa ou ruim Seria o Site Master ou um analisador de rede, né? Um VNA Aqui, ó, no caso aqui temos dois aqui, né? E vendemos kits de calibração para sistema irradiante, tá bom? Com N Macho, BNC Macho, SMA Fêmea, N Fêmea, UHF Fêmea, N Macho, TNC Macho, BNC Macho, UHF Macho, UHF Fêmea Tá ali BNC Fêmea, enfim, cargas de RF de 2 watts até 5 gigahertz Produto de alta qualidade em nosso novo lançamento Cada um aqui, ó, vai ter um anúncio específico, tá bom? Com valores e custos específicos Como as antenas também, tá? HTS, Balfeng, VHF e aviação Produto nacional gerando empregos aqui, hein? Nossas antenas aqui com ponteiras também Produto 100% nacional Somos uma empresa de engenharia Pro nosso décimo terceiro ano, hein? Se Deus quiser, em breve, hein? Forte abraço e valeu a todos, hein? Temos aqui a versão SMA Macho também De até 5 gigahertz BND ouro industrial, né? Suporta 2 watts Ideal para calibração de Site Master E VNA Que é um Anilizador, né? Vetorial aqui Muito louco, hein? Valeu a todos aí, ó Não se esquece De se inscrever no nosso canal E deixar seus comentários Cada um aqui vai ter um anúncio específico aqui, hein? Qualquer dúvidas Deixe seus comentários e questionamentos aqui Valeu aí E forte abraço a todos Seguraše V Partiu Espirito O Espirito Espirito Mercado Espirito 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 Amém. 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 Amém.